Imaginem que trabalho num restaurante e que ganho 10 euros por hora. Mas, para além do ordenado por hora, também recebo gorjetas por hora. Esta expressão pode representar o total ganho numa determinada hora. Devemos terem atenção que a quantidade de gorjetas, ou o valor das gorjetas ganho por hora, pode variar radicalmente de hora para hora. Pode mudar. No momento, podemos estar na hora de almoço e ganhar muitas gorjetas. Os clientes podem ter contas muito grandes. Na hora seguinte, podemos não ter clientes nenhuns. Por isso, as gorjetas serão muito poucas. Então, a parte das gorjetas é considerada, toda a palavra, uma variável. De cenário para cenário, pode mudar. Por exemplo, num cenário, à hora do almoço, talvez recebo grandes gorjetas. Imaginemos que recebo 30 euros em gorjetas. Assim, o valor ganho durante essa hora, podemos voltar a esta expressão, será 10 mais, em vez de escrever gorjetas, aqui escreve 30, porque é esse o valor das gorjetas ao longo dessa hora. Então, será igual a 40. Vou usar o amarelo. Será igual a 40 euros. Mas imaginemos que, depois disso, o movimento do restaurante abranda, ou porque a hora do almoço acabou, ou por qualquer outro motivo. Bem, talvez o restaurante do lado tenha uma grande promoção. E na hora seguinte, o valor ganho em gorjetas baixa drasticamente. Caem para 5 euros ao longo dessa hora. Agora, volta a esta expressão, o total ganho é o meu ordenado por hora, mais os 5 euros de gorjetas. Mais os 5 euros de gorjetas. O que é igual a 15 euros. Como veem, esta expressão, 10 mais gorjetas, varia consoante o valor da variável gorjetas. Normalmente, em matemática, não usamos palavras para designar variáveis. Somos preguiçosos. Por isso, em vez disso, usamos símbolos mais fáceis de escrever. Neste contexto, em vez de escrevermos gorjetas, podíamos escrever, por exemplo, 10 mais G. Em que G representa as gorjetas ganhas numa hora. Então, podíamos dizer, o que acontece quando G é igual a 30? Se G for igual a 30, temos... Vou escrever. O que acontece quando G é igual a 30? Se G for igual a 30, isto será igual a 10 mais 30, ou seja, 40. E se G for igual a 5? Nesse caso, isto será igual a 10 mais 5, que é igual a 15. Mas, quer que fique bem claro, não precisávamos de usar G. Nem precisávamos de usar uma letra, embora em matemática seja muito usual usarmos letras. Podíamos representar a expressão como 10 mais X, em que X representa as gorjetas por hora. X não é tão intuitivo, por não ser a inicial da palavra gorjetas. Ou até podíamos escrever 10 mais... Podíamos escrever 10 mais estrela, em que a estrela representa o valor ganha em gorjetas por hora. No entanto, pode não ser tão intuitivo. Espero que isto vos tenha dado uma ideia generalizada do que é uma variável. No fundo, é um símbolo que representa valores variáveis. Por isso é que lhe chamamos variável.